Chefe, chamou? Queria falar comigo? Ai, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Ô Fernanda, eu chamei-a aqui porque... Ô Chefe, desculpa, é só a Anabela. Ah, exato. Anabela, Anabela, Anabela. Ai, a Anabela. Sabe que... Ah, Anabela. Anabela, Anabela. Bom, ô Anabela, eu chamei-a aqui porque, como sabe, nós somos uma empresa moderna e queremos ir ao encontro do que de melhor se faz lá fora. E nessa medida eu gostaria de encetar consigo a prática do assédio sexual. Porque, não sei se sabe disto, mas eu tenho um fraquinho por mulheres que usam óculos. Óculos eu, Chefe. Eu não uso óculos. Isto nem sequer tem lentes, Chefe. Ah, não. Não, mas não interessa. O que eu gosto mesmo é a de morenas sofisticadas. Sofisticada eu, Chefe. Eu sou lá de cima. Eu falo assim, ó... Fala assim lá de cima. Assim no campo, com os animais... Não interessa. Eu gosto de morenas, ponto. De morenas. Eu estou interessado em morenas. Chefe, eu nem sequer sou morena, Chefe. Eu sou loira, Chefe. Não, mas o que eu gosto mesmo é de mulheres loiras. Ah, pois. Só que eu sou um homem. E, ainda por cima, moreno. Ah, é? Ah, é? Não, não, não. Mas o que é engraçado é que o que eu gosto é de homens. Sim, mas eu gosto de mulheres. Ah, então calha bem que eu sou uma mulher. Como é? Posso marcar a mesa para logo à noite? Anabella. Tá bom, né, Chefe? É? Tá bom. É? 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 É?